Música Fala Eternautas, beleza? Marcio ZeroLock trazendo pra você mais um vídeo E dessa vez mais um vídeo, o segundo episódio da nossa série Survival E eu andei minerando nessas cavernas aqui Eu peguei muito minerando nessas cavernas aqui Também, eu peguei essa coisa aqui Tomate Eu odeio Tomate Tomate é a pior Coisa Do mundo Mas tomate, sai daqui Sai Eu odeio tomate Eu odeio mesmo, de verdade, tomate Eu não gosto Não gosto de tomate Tomate é muito chato Nossa, não cai nenhum daquele negocinho Cadê? Isso não cai mesmo Tá caindo nenhum trevo Ai, caiu Vou, vou, vou Uhul Rapaz Ganhei o marminho, hein? Rapaz Tá bom Deixei meus olhos cantando aqui Boa Vamos ficar firem, né? Firem Vamos ficar firemzinho aqui Firem não dá Ficar um pouco mais protegido Pelo menos Ih, vai dar pra ficar firem no mesmo Beleza Firmeza Belezinha Não é protegido Porque o episódio 5 vai ligar os móveis E vai ter cada bicho bizarro Que não vai ser fácil sobreviver Ferro Ok Cara, nesse episódio eu vou ficar em busca Vou pegar madeira e vou pegar trivo também Porque no próximo episódio eu quero fazer abrir muito trivo Então vou fazer, olha Um fragmento da cabeça do corpo Cara, mas eu tenho muito azar em pegar trivo Olha isso Não consigo tirar um trivo daqui Tô quebrando muita coisa e não sai nada Absolutamente nada Tá, tô vendo que isso vai demorar muito Quando eu conseguir pegar tudo eu volto Já volto Beleza, eu voltei Eu peguei Consegui pegar uns 8 trivos aqui Vamos ver mesmo se eu vou conseguir, né? Vamos ver Opa Noooooooossa Olha aquilo Meu Deus Nossa GG Olha, ganhei uma arma Outra arma já Nossa Ganhei muita coisa já, hein? Caramba Joga Joga Depois dessa eu quero nem mais peitoral Nó E dispar Legal Isso aqui Isso aí provavelmente não vai passar a creeper Ou não Ah, não sei Tá, mas caramba Que boa isso Tive uma boa sorte Ai ai Deixando aqui É Parece só tudo aqui, né? Está tudo ok Acho que eu vou minerar Eu vou minerar Tô com vontade de minerar Deixa eu ver aqui Que tem boa nessa caverna Olha aqui Caverninha Bom, eu já explorei ela Acho Não sei se ela já está toda explorada Não dá pra lembrar Que faz muito tempo que eu não entro aqui Olha o seguinte Será que isso aqui dá pra queimar? Deixa eu ver Ih, dá Não sei se isso dá não Calma aí Hum Hum Caramba Popcorn Pipoca Ih, dá pra fazer aquele hamburguinho Maneirinho E eu também peguei mais duas, três vezes da sorte aqui Vou abrir os dois Ô, caraca Elemento do ar Lol Não sei pra que serve não Faça a mínima ideia Caramba Dá bastante Mano Eu tenho o dengue do crack Você começar assim vai ser bom, hein? Rapaz Eita, choveu Oi, formiguinha Tudo bom com você? Oi Ai Não O que que tá acontecendo? Ih, é Eu cliquei sem querer Vai pra outra dimensão Meu Deus Bom, voltei aqui, né? Caramba A gente tá travando muito Olha isso Olha como é que tá travando esse mundo aqui É porque tem muita coisa aqui Muito mod Aí tá travando pra caramba No próximo episódio Eu vou tentar te remover isso aí Bom, nós estamos aqui, né? O vídeo tá ficando grande Daqui a pouco eu vou encerrar Só matar essas vacas daqui Caramba Meu Deus do céu Bom, mas o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí pra ajudar, né? E cara Eu vou falar uma coisa Eu odeio tomate mesmo Eu odeio muito tomate Eu não gosto, sinceramente Eu não gosto de tomate Odeio Bom Mais um episódio vai ficar por aqui, né? Eu consegui coisa boa Tenho foário já E consegui um peitoral de Royal Guardian Isso é bom demais Então Vou ficar por aqui E o seu canal se você quiser E é nóis Valeu Falou E Fui